Qual o tratamento da sua sogra com você antes e depois do casamento? Vale a pena casar? É pra eu responder. Presta atenção. A verdade. A verdade. Antes era um café toda hora, cuscuz, hoje nem água me oferece. Quem já traiu, levanta o pé. Levanta o pé, quem já traiu. Ai, câimbra, 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 câimbra. Boneco, o que a vaca tem quatro e Carla tem dois? A vaca tem quatro. Eu tô vendo ali. E tu tem dois. Eu tô vendo ali. O que é aquele ali? É o peito, rapaz. A vaca tem quatro peitos e tu só tem dois. Carla, fale um ponto negativo do casamento. Estresse. Ah, o negativo tu falou rapidinho. Tá vendo, gente, como é a falsidade? Fica defendendo, defendendo. Caraca, doeu agora. Vai ser besta. Mestre do saber, o que fazer quando a mulher fica evitando coisar? Aí casou, né? Casou, meu amigo. Saiba que a mulher é desse jeito. Só tem uma coisa pra fazer, mais nada. O quê? Tu faz aqui. Eu falei, aceita. O marido da vizinha se chama boneco. Só que nunca vi na rua. É você, o homem misterioso? Vai achar, viu? Não é eu, eu não ando por outros lugares. Tu não tá olhando pra câmera por quê? Mestre, meu amigo quer casar. Aí eu mandei, ele assistiu um vídeo seu. Muito bem. A mulher dele não gostou do que viu. Por que a mulher não gostou? Lógico. Se tu fica falando pros outros... A verdade, eu falo a verdade, eu mostro... Magnífica e esplêndida Carla. Nem combina. Porque quando o boneco te deixa responder e você gagueja, eu vou ficar quieto. Gagueja? Eu gagueje? Não gagueja não. Ué, gente? Eu não gagueja não. Eu só fico... A mulher pode sair com as amigas dela, mas eu não posso sair com os meus amigos. Tá certo ou não? Tá errado? Com as minhas. Com as minhas. Com as minhas. A gente tá esperando... Boneco, por que Carla não conversa com você e vai logo bater? Por que não tem educação, minha gente? Por que ela... Por que não tem educação é você? Porque quando eu falo, não sei que moleque. Tu tá deixando nem eu falar de uma coisa. Eu tenho certeza que não é a criação, porque o pai e a mãe tem educação. Majestoso boneco, é verdade que você largaria Carla por uma farofa da Riquet? Se se levanta a mão. Se tu levanta a mão, tu vai ficar sem pra ela ganhar de ser besta. Ficar com sem mão. Aí vai ter uma, duas, três, quatro... Abaixe! Mestre do saber, a Flávia me pediu para te avisar que você pode ir na casa dela no domingo. Ó, fala pra ela que dia de domingo eu não trabalho. Hã? Quem é, Flávia? A menina quer fazer uma parceria. Quer fazer uma parceria, eu não trabalho dia de domingo. Carla, fala uma coisa boa do casamento. Mestre, deixa ela falar. Talvez não deixe eu falar. Gente, olha. Tenho com... Bora, vai estar fazendo gastar o tempo, é. Moleco, a minha namorada não acredita mais em mim quando falo que não tenho mais amante. Eu também nem acreditaria, não. Mas eu não tenho mais amante. Tu acredita ou não acredita? Que amante que tu tenho? Poxa. Carla sabe da outra? Pô, já pergunta aí se eu fico sem entender. O que é que esse povo... É, viu, cara, uma resposta que eu não entendi. Então você responda. Porque ele tá perguntando pra você. Carla sabe. Ela tá perguntando pra você. Peraí, rapaz. Ela tá perguntando aqui. Boneco, por que Carla não usa o Instagram dela pra defender o casamento? Começamos hoje com uma pergunta bem interessante. Por que, Carla? Porque eu não quero. Porque a mulher sonha que estamos traindo e acorda brigando com a gente. Por que, Carla? Carla é assim, velho. Do nada, dormiu de boa. Acordou. Ah, deixa eu falar, né, mãe? Ei, ei, ei. Parece que a gente... Poxa, eu pra ir, velho. Deixa eu falar. Porque toda vez que vem as perguntas, Carla segura sua boca. Por que? Pra ele calar a boca. Além de falar bestagem, não deixa eu falar. Eu tenho que topar a boca mesmo. Algum problema? Ela não quer que vocês saibam a verdade. Não. É isso. É isso sim. Boneco, não sei o que tu viu de bom naquela santinha que tu me indicou. A mulher cobra caro, mas a mulher tem a mão boa, pô. Ela pega o cara assim de jeito... É? Quem é santinha aqui com a mão boa? É a mulher da massagem, rapaz. Pega... Bora país com a mão boa.